Bom, essa é a vida do Maranhão. É a vida do Maranhão. Nos transformam na paz, estudando tranquilidade e tentando encaixar com a família do Fuxina. Então, assim, tá bom? É a primeira vez que você veio aqui no Maranhão. Primeira vez que eu vim aqui no Maranhão. Fuxina aproveitando bastante. Estou recepcionado por essa cultura maravilhosa aqui. É a cultura do Maranhense, né? Esse povo que traz também o povo do nosso Nordeste. Estou recepcionado por essa cultura maravilhosa aqui. Uau!